E gordo, gordo, é difícil pegar a mulher, né? É, era difícil. Pá, 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 pá. Comecei, mano, a pisar nas baratas. Me chama de gordão. Gordão. É, mano. Gordox. É, o Gordox surgiu, tipo, na lan house, né, velho? É, que alguém te chamou de Gordox e se falou. Não, mano, é por causa que, assim, gado pra caramba, como eu sempre fui um belo de um gado, tava na lan house fazendo um corujão, esperando... É que gordo, gordo, é difícil pegar a mulher, né? É, era difícil. Então, aí tu acaba virando um pouco gado mesmo, quando tu tem a chance ali. Era difícil, demorei pra dar minha primeira bitoca. Mas, enfim, eu tava lá na lan house em 2002, a origem do meu nick. Em 2002 eu tava na lan house, aí, tipo, esperando minha dolly pra comer com a pizza, né, do corujão. Sentado na frente. E aí, nesse dia, tinha tido detetização na lan house. E aí, do nada, mano, começou a sair umas baratas de dentro. Tinha umas minas na frente da lan house, tá ligado? Daí eu peguei, eu fui lá, mano, peraí, mano, deixou, né? Pá, 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 pá. Comecei, mano, a pisar nas baratas. Chacina da lan house. Daí a mina, ai, ele tá chamando a gente. Daí a mina, ai. Ele é praticamente um gordox. Daí eu falei, mano, por causa de rodox que matava barata, tá ligado? Daí eu peguei e falei, caramba, gostei, mano, tá ligado? Gordox é imponente, né, velho? Gordo matador de barata e tal. Aí virou, mano, gordox. Caralho! A história de origem, velho. É um gordo matador de baratas. Um gordo matador de baratas, mano. E assim, a mina falou, mano, gordox. Deu, mano, gordox. É, rodox, com gordo, gordox. Tá, deu, mano. Não, eu adoro, velho. Eu coloquei meu nome no corujão, mano, e fiquei em primeiro lugar ainda, gordox. Matador de baratas. Deus que quis, velho. Fiquei, mano, o corujão todo em primeiro lugar, velho. De a W, destruindo, e aí as minas olhando assim, pensando que eu tava balando, olhando pra lá, pra lá. Caralho, esse povo que é gordão mesmo, né? Pior que nessa época eu era gordinho, assim. Comecei a ficar muito gordo depois que a gente ganha dinheiro, né? É verdade. É, pra comer à vontade, né? É, depois que a gente ganha dinheiro, começa a tomar cerveja pra caramba e compra o carro que vira uma cadeira de rodas, foi aí. Que até então, eu tava falando com o seu brother lá de baixo, eu andava de metrô. Teve muita gente que me trombava de metrô numa época que eu já era meio conhecido. Então, todo mundo vai, ah, não trompa eu gordão aqui no metrô. Realmente, acho que de 2010 a 2015, assim, mano, me trombava facilmente no metrô. Aí agora... Agora virou cadeira de rodas, mano. Esse lance da cadeira de rodas é real pra caralho. É muito real, Igor. Não que o metrô também faça emagrecer muito, né? Mano, mas você anda... Mas é que você anda até o metrô. É, às vezes você fica em pé, né? Foi 5 mil passos já, velho. Não, verdade, verdade, verdade. Você vai andando. Eu lembro que, tipo, mano, pelo menos no carrão, quando eu trabalhava lá na night 5, era mais ou menos, vai, 400 metros, que eu morava em Santana. Santana e chegava na night 5 mesmo no carrão, eu andava ali naquela rua toda, assim, era um quilômetro, mano. Pô, ali eu já batia 30 minutos de caminhada, que é o que todo médico pede pra você fazer uma atividade física. E eu não era gordaço, eu era gordinho, tá ligado? Pode crer, pode crer. É, eu também. Quando eu pegava, quando eu morava lá no Rio, lá, eu tinha que ir trabalhar, ainda não tinha carro. Eu andava até o metrô e da minha casa pro metrô era longe pra caralho. Era, sei lá, um quilômetro, dois faces, tá ligado? E aí depois, quando eu pegava o metrô, ficava mó tempão andando no metrô. Aí quando eu descia lá em Botafogo, tinha que andar pra caralho também, então andava pra caralho. Aí depois que comprou o carro, amigão, cara, eu ia comprar pão de carro. Mano, eu vou na barbearia aqui, eu juro pra você que é 500 metros, eu vou de carro, velho. É embaçado, mano. Eu tô ligado. Eu sei igual, o joelho sofre, mano. Eu sei igual, o amigo. Eu sou o cara que gosta de andar, não entendo vocês. Pra mim, mano, é legal ficar andando um pouco de carro. Eu gosto de andar, cara, mas se tiver alguém, agora eu vou sozinho lá na barbearia, vou andando sozinho. Sei lá, mano, é espírito de gordo, né? É espírito de gordo, mano. Eu não sei se você tem a ver tanto com gordo, eu acho que vocês são antissociais. Não dá louco, velho. Não é? Eu não. Não tem nada a ver. Zero antissocial. Porra, ninguém é mais antissocial que você, monarca. É verdade, eu falei merda. Pior que não, eu vinha um monarca, nesse dia que a gente se trombou no Good Game, ele ia nos rolês sozinho, mano. Você tava sozinho, né, naquele dia. Eu falei, mano, você tá aí com alguém? Eu não tô aí, mano, vim aí tomar uma e tal. Daí eu tava sozinho, não dá hora. Eu falei, mano, o cara é maluco que faz o rolê sozinho, mano. Sangue no zóio. Eu acho que tinha uma menina lá aqui. Eu não vi você aí com essa pitanga aí. Não tinha porra nenhuma, cara. Tinha. Monarca. Eu tava sozinho mesmo. Tava na minha mão só. Mano, é da hora, é que todo mundo conhece ele. Daí ele, tipo, mano, ele ia trocando ideia com todo mundo, assim, mano. Socialmente, você passava por uma mesa, aí o monarca chega e tal, troca em outra mesa. Você fala que eu não gosto muito de sair e fazer as sociais, tá? Eu gosto de fazer a minha social, tá ligado? Eu não sou o cara de balada. É, eu também não. Eu gosto de pegar e sentar num pub e trocar uma ideia, mano. Trocar ideia. Isso é o rolê. Sim. Balada é uma merda. A música alta pra caralho. Você não vai conseguir nem conversar. Sabe o que é? Depende da aparência. Depende da aparência. Isso nunca foi o meu forte, entendeu? Então, não é o meu rolê. Real, real, total. Caralho, mas esses moleques do LOL também. Os moleques do LOL e os moleques do Minecraft é tudo porra louca demais. Mano, os caras são muito putanheiros do LOL. Tem uma festa lá, Party of Legends. É, eu já fui. Mano, o bagulho é loucura. É dedo no cu e gritaria, velho. Cara, eu fui em uma que ali o que eu vi mesmo, que eu ficava assim, caralho, os moleques do Minecraft, que tem cara de bonzinho, faz vídeo pra criança, caralho, mas os moleques são doideira. Mano, os caras chapas, saem beijando todas as minas e vai, e beijam triplo, beijam... Nossa, meu amigo. Caralho, o mundo tá moderno. O mundo tá moderno, velho. Tá assim, mano, em choque, velho. Os caras pra frente. Eu fui em uma, mas faz um tempão. Eu fui, sei lá, em 2015, talvez. Caralho, tá velho isso, né? É verdade, teve tantas vezes já, mano. Teve tantas vezes. Mas é isso que você falou, mano. A galera é muito louca, mano. É muito louca. Agora, acho que com essa onda de exposes, etc. Aí a galera deu uma segurada agora. Deu uma segurada. Uns exposes de... De merda. Pois é, que assim, os caras... Claro, tem uns, alguns que nem vinga, porque tu vê que é feito só pra sacanear o cara ali. Só porque o cara tá em evidência, eu tenho uma oportunidade de ganhar meus cinco minutos de evidência aqui na evidência do cara. É...